Depois que o senhor chegou aqui, do Manoel, o senhor só fundou o seminário um ano depois. Foi logo em 80. Isso, logo em 80, né? Março de 80. E essa preparação, né? Recebeu o pedido do Santo Padre, teve um ano para se preparar. Consistiu somente nas orações, pedido de orações? Acima de tudo nas orações, porque realmente eu não sabia o que fazer e não era muito encorajado para fazer o seminário, porque diziam, já ao seminário de Goiânia, ao seminário de Brasília. E eu dizia, bem, ao seminário de Manoel, eu quero um seminário que corresponda às necessidades aqui da nossa diocese. Foi por isso que, embora eu tivesse aproveitado alguns professores de fora, eu comecei a coisa com o pessoal daqui de dentro. O Frei Davi, por exemplo, foi professor de metafísica. O Frei Beraldo deu aula de liturgia. E mais alguns assim. Agora, outros de fora, sem que vieram. Porque depois de algum tempo eu percebi que não era possível ensinar tudo o que se devia naquela época, naquele tempo, só com o que nós tínhamos. Eu cheguei a dar 17 aulas por semana, era bispo nas horas vagas, mas, então, veio aqui o arcebispo de Rolim de Recife, que era bispo de Paracatu e tinha sido professor de Direito Canônico em Roma há 13 anos. Ele deu aula, um curso concentrado de Direito Canônico, aquela segunda turma. Depois, um padre lá da Imaculada, da Tessim, que nos deu aqui aula de teologia bíblica. Depois, um padre, um cearense, que dava aula no seminário de São Paulo. Também deu aulas de História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Medieval. E também de Escatologia. Isso fazíamos os cursos, então, nas férias. Íamos embora 15 dias antes, voltávamos 15 dias antes, e naqueles 15 dias nós concentrávamos as matérias com 4 aulas por dia, ou até 8 aulas, conforme, ou 4 horas de uma matéria e 4 horas de outra. Dessa maneira, foi possível organizar as coisas como a gente podia. Não era uma coisa lá muito boa, mas, de qualquer maneira, dava para o gasto. Tem uma história, Dom Manuel, de que quando o senhor chegou aqui, a princípio o senhor queria fundar um seminário menor. Mas o nosso senhor só mandou vocações para o seminário maior. Seminário maior. Eu queria, eu queria, estava muito preocupado com o seminário menor, porque uma das coisas que eu estava observando, já em contato com a Diocese Petrópolis, por causa disso, também olhando os seminários em volta, que o nível intelectual dos nossos seminaristas era muito baixo. E nós tínhamos tido um seminário que era rigoroso, um seminário menor, dos primões satienses em Pirapora. A gente estudava latim uma hora por dia, uma aula por dia. Trabalhos de tradução e versão cada dia. E depois tínhamos aulas de grego. Quer dizer, era uma coisa realmente muito, muito forte, muito rigorosa. Chegamos aqui, pessoal, eu encontrei, inclusive, um candidato de, lá do norte, que já tinha terminado o segundo grau e não sabia ler. Não sei como foi possível. E era um rapaz muito inteligente. Tanto que em um ano e meio ele se tornou um dos melhores alunos da classe. Isso me preocupou. Então achei que não podia fazer nada sem, sem o seminário menor. Como tentamos, tentamos, inclusive, ele funcionou ali naquela, lá na igreja de Santo Antônio, aquele colégio que havia, aquela escola primária, que ia ser entregue à prefeitura e eu então achei que devia assumir para o seminário menor e depois acabou sendo, ficando, inclusive, para o seminário maior. Depois houve, então, ainda uma tentativa lá em Miranápolis. E numa fazendinha ali, logo na saída para Belém-Brasília, mas já em direção ao Piancó. E era dirigido pelo padre, padre Ludwig Strecker, que foi uma tentativa. Depois, então, nós pensamos no seminário lá de Vila Formosa, que era a casa fundada, organizada para os padres idosos. Foi sempre uma preocupação minha, porque eu tinha visto um sacerdote venerando e benemérito morrer praticamente a míngua lá, encostado numa... quase num apertamentozinho lá da Santa Casa de Misericórdia de Santos. E eu fiquei preocupado com isso e nós pensamos logo... E uma senhora, que era muito amiga do padre Luquezi, Luquezi, se ofereceu para financiar essa construção, que foi a construção ali da Vila Formosa. Inicialmente era para padres. Havia apartamentos com dois quartos, banheiro, depois o seminário tinha... havia biblioteca, havia... e as outras, havia padições todas. Mas como nenhum padre queria ser padre velho, todo mundo se achava muito novo, e outros achavam que tinham melhores condições em outros lugares, então eu fiquei ali com aquilo parado, e por isso que a primeira... um dos primeiros recursos a que nós recorremos quando houve aquele transtorno de mudança de seminário, foi colocá-los lá. Para o seminário menor não seria bom. Porque eram apartamentos. O seminário menor precisava de uma convivência em grupo, para fazer a transição entre a casa e o seminário maior. O seminário maior, sim, é necessário uma certa autonomia que vai educá-los para a responsabilidade das paróquias. Mas aí foi lá, o seminário foi feito lá, durante algum tempo, até que finalmente conseguimos levar lá para Miranápolis. Antes também passou pelo São Antônio, como eu disse, e ainda houve algum tempo de transição, mas eu não me recordo mais como é que foi. Eu só ouvi uma outra passagem. O interessante é que, com isto, embora houvesse uma certa desordem, conseguimos, assim, amadurecer para uma solução definitiva. Houve vários reitores. O padre Luquezzi foi o primeiro. Depois, quando, de repente, depois foi o padre Edson, depois o padre Edson abandonou, achou que não podia continuar, e então eu cheguei a ser provisoriamente reitor por um pouco, pouco tempo, até que foi preciso, então, recorrer ao estrangeiro, e aproveitamos de um conhecimento que eu tinha travado já em Petrópolis, com dois padres que fundaram a nova congregação de Santa Cruz, e eles aceitaram mandar dois padres para cá. Foram os dois primeiros, o padre Nathanael e o padre André, depois o padre Tito, que foram os primeiros que nos deram muito apoio, e conseguimos, então, já organizar um seminário, um seminário mais ou menos bem ordenado. Até lá foi na base do chute, mas nós somos o Brasil, que é craque em futebol, né? Eu sei que ficamos assim.